Olá pessoas, tudo bom com vocês? Felipe aqui para comentários, comentários, sim, esse quadro que eu adoro fazer E antes da gente começar, eu quero convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, meu Instagram, principalmente onde eu estou retirando as perguntas para o quadro Eu Quero Saber E também onde terá sorteio, a cada mil seguidores vai ter nova live aqui no YouTube respondendo as perguntas e a cada 10 mil seguidores farei um sorteio Então me segue lá no Instagram e também acessa o link da loja BuscaAnimes.com, sempre trazendo as camisetas mais tops de anime para você aí com o cupom de desconto SBS Então eu quero ver você pegar a porra de uma espada e cortar um navio inteiro, seu pedido é uma ordem Vamos lá então, peguei a espada aqui, quase não consigo tirá-la da Bahia Temos aqui o navio, cortei o navio, não cortou o navio? Corta de novo o navio Volta aqui o navio, não foge não, hein? Vem cá navio, olha o navio, aqui está o navio Ah, 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 cortei o navio, essa porra não corta, ah, filha de uma égua Corta, ah, 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 pronto, cortei o navio no meio Agora vamos cortar de novo aqui, espera aí, ah, 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 ah Quem, quem precisa de faca quente? Ai, filha do ar Ai, corta Ah, 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 ah Cortei de novo Comece de acertar meu dedo, é, cortei o navio, e aí, tá feliz agora? Cadê o pessoal que falou que não tinha como despertar o Byakugan? Ué, sumiu todo mundo? Rapaz, onde será que eles foram parar? Acho que eles não estavam falando sobre a sombra do Overwatch não Ora, 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 parece que temos Xerox Homes aqui, hein? Eu te adoro, like! Hum, que delícia, eu também te adoro bastante, então vê se não esquece de clicar em mim em todos os vídeos, hein? Com dois metros, acho que tu veio de Elba, hein? Psh, Paulo, quieto, Paulo, shh, revela o segredo não, mano Adorei essa segunda câmera, é que nem quando o personagem fala e depois mostra um balão com o verdadeiro pensamento dele Como acontecia com a Sakura, adorei Inicialmente não era essa a ideia, na verdade era só uma ideia pra ter duas câmeras Pra eu poder brincar um pouco mais Mas aí depois que eu li o seu comentário, eu falei Quer saber? Eu vou adotar essa ideia Então funciona mais ou menos assim Aí eu dou a minha opinião pra essa câmera principal E na câmera secundária eu faço uma piada, uma brincadeira Meio que pra descontrair um pouco, sabe? Então essa é mais ou menos a ideia que eu tô seguindo Graças a esse comentário que você fez Bárbara! Então muito obrigado pela sugestão aí Você também tem uma sugestão nova aí? Você que tá vendo essa brincadeira de duas câmeras que eu tô fazendo na revisão? Assiste lá, cara, tá bem bacana, é interessante É uma forma de, sei lá, entretenimento Eu gosto de entretener, é isso aí Like! Pois não? Sorte que mais alguém odeia a Cho-Cho Achei que era só eu Eu não odeio a Cho-Cho Eu só acho ela chata, cara Considerando os pais que ela tem Que são, o meu, o pai dela é foda A mãe dela é foda Ela ia ser chata daquele jeito e me incomoda Mas eu tô, eu não, eu acho chata a Cho-Cho do Naruto do anime A do mangá, eu acho que já vai ser um pouco melhor Porque ela já passou pela experiência do Gaiden e tudo mais Então não sei, eu espero que ela seja melhor Eu queria muito ver a Cho-Cho tão poderosa quanto o pai dela E ao mesmo tempo tão... Eu não sei explicar, cara Mas a mãe dela tem um art de badass Então eu queria isso Que ela fosse poderosa como pai e badass como a mãe Mas ela ainda tá meio chata e tal Ah, tá chata Eu não, enfim Não é que eu odeio Eu só não gosto mesmo É chatinha Deixa pra lá Deixa pra lá Dropei o mangá de Boruto O anime está bem melhor Tanto o anime quanto o mangá estão bons, cara A única coisa ruim do mangá realmente é o traço Mas a história do mangá tá legal E vai ficar muito mais interessante ainda daqui pra frente Revisão de One Piece já chega Dando voadora no like Pô, mano, pra que essa brutalidade, velho? Eu preciso disso não Eu sou aqui mó bonzinho, velho Porra, pra que essa maldade comigo, mano? Por que você não faz mais aquelas enquetes no cardzinho? Era tão legal Se você quer que eu volte a fazer enquetes nos cards Volte aqui no cardzinho, aqui na enquete que eu fiz Adorei este novo truque de câmeras Eu juro que quando eu li esse comentário Eu me imaginei como mágico, tá ligado? Tipo, olhe, nada na minha mão Nada na outra mão Ó, uma câmera Ah, sim, é um truque de câmera Que merda Mano, sinceramente, eu não consigo gostar de Boruto Sinceramente, eu também não gosto tanto do Boruto Mas eu gosto de Boruto por causa da Sarada Tem uma diferença entre do e de De Boruto eu falo do anime em geral Do Boruto eu falo do personagem Eu não gosto muito do personagem Boruto Mas eu gosto do anime de Boruto, sabe? Por causa da Sarada Eu quero muito ver a Sarada se destacando com o Sharingan Mas o que eu mais acho legal não é só a Sarada É o fato de finalmente o Byakugan está sendo trabalhado decentemente Obviamente que ainda tem algumas coisas ali em haver Mas finalmente o foco está no Byakugan e não no Sharingan Mas ainda assim eu quero ver como eles vão conseguir colocar o Sharingan Para trabalhar muito bem com o Byakugan do Boruto Então ver a Sarada e o Boruto é isso A Sarada é dessa nova geração Ela é a minha personagem favorita Então por isso que eu assisto mais por causa dela Mas eu quero realmente ver o Byakugan ser bem trabalhado E é isso aí, pessoas Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa o seu like A gente se conta no próximo vídeo Um beijo no coração Assista aqui os vídeos anteriores E tchau E tchau E tchau Obrigado.